Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus Amém Glória a Deus, estamos felizes mais uma vez com esse povo que vai morar no céu Amém Glória a essa oportunidade do pastor que é uma alegria, essa oportunidade para nós está trazendo mais uma parte de Deus também para vocês Para a saudação do pastor Laúcio da igreja Santa de Deus a saudação pela Romana Amém Glória a Deus Quais faltar no fim? Amém Glória a Jesus Deus seja o Senhor Glória a Deus 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 Na glória de Deus Nós tivemos uma sobreração Está dormindo Vou acordar, pois Ele é Amor do meu Amor do meu Depois de quatro dias O invés de chegar Pátria Maria Chorando no recinto Dizendo que o Senhor Estivesse aqui por mim O nosso idolo A quem tua mão tinha morrido Jesus é sol de mar Eu sou a vida O teu irmão Há de ressuscitar Pois pode estar Chegando o mal a quatro dias Se eu cheguei O outro tem que levantar Me levei Vá no cu Podem Te deixar Marca-te aberta Pois agora eu vou chamar Todos ao redor Ficaram sem entender Ninguém de perto esperava O que estava Pra acontecer mais O outro da vida Foi na porta do mundo E diz Máta-lui Vem agora Vá no narra Não tem que viver O mamão Não tem que ver O uuô Não tem que ver No apścian Nu tem que ver No apścian No apścian Só sei que Cristo É um céu Quando o Médio chegou, lá eu venho O Médio que hoje chegou, a cheia não demorou Chegou na atitude, na eternidade estana O Médio que já falou, que não tem mais acabou Que não tem como viver, agora espera morrer Mas Jesus hoje tira a vida, vida, vida Vida, 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 a certeza da vida, vida Vida hoje Jesus te ressuscita, ressuscita Eu julgarei meus sonhos, Jesus me batalhina Jesus me batalhina, Jesus me batalhina Jesus me batalhina, Jesus me batalhina Jesus me batalhina, Jesus me batalhina Hoje ele ressuscita, hoje eu te vou de pé Deus hoje vai ao rumo, que chega até a volta E chegou o teu nome, e teve uma canção de amor Hoje o cheiro sai, tua vida se repara Que a pele é tua vitória E repressou, e tudo moveu E acabou, e tudo perdeu, e não tem mais ao fim E o secretador é meu de si, mas a que vem de lá de hoje Hoje, 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 é a pena de hoje Hoje, hoje, hoje tem resposta de hoje Hoje, 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 hoje tem resposta de hoje Hoje, 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 hoje tem resposta de hoje Eu pego a nova história, pode até ter luta Hoje, 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 hoje A CIDADE NO BRASIL